Melhor kibbe frito no São Paulo, Brasil. É kibbe frito do chef Samir Barhom em São Paulo, Brasil, restaurante Al Mawal. No restaurante Al Mawal tem muita comida típica, muito especial, feita com carinho e capricho. Al Mawal, restaurante típico árabe, que tem toda a culinária árabe bem feita. Sfija, kibbe, charuto, colhada, hummus, babaganuja, etc. Você gosta de uma comida especial? Fala com o chef Samir, ele faz para você. Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 3277-2070. São Paulo, Brasil.